Música Oh meu Deus de todo o coração, eu sinto meu amor agora, alegria ou a tristeza, eu vou para toda hora. Oh meu Deus de todo o coração, eu sinto meu amor agora, alegria ou a tristeza, eu vou para toda hora. Música Eu vou ter uma beiração, eu vou te dar todo o louvor. Eu vou ter uma beiração, eu vou te dar todo o louvor. Aleluia! 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 Amém. 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 Amém.